E quando a pé é de bater, o silêncio traz em minha voz Doce de rio, não bate essa sede, sede que é demais Continua assim com a mãozinha que tá coisando, vai lindo todo mundo, vai Miguel Pereira, que vontade que eu tava de cantar pra você Aproveita muito que hoje a noite vai ser melhor nas nossas vidas, hein Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia de que nada para Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no rei, debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer, quando a pé é de bater, o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber, se esse rio não bate essa sede, sede que é demais Vai ver quando a pé é de bater, quando a pé é de bater, o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber, se esse rio não bate essa sede, sede que é demais Vai ver quando a pé é de bater, quando a pé é de bater, o silêncio traz em minha voz Vai ver quando a pé é de bater, quando a pé é de bater, o silêncio traz em minha voz Mas hoje a Bete não chega nem perto de mim, é o Pereira, mãe Só felicidade, quem tá feliz, joga mais ao brito aí, vai! Aplausos 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 Aplausos